Ricardo, bom dia. O que está acontecendo? Vocês estão sem receber o seguro defeso? Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte do programa Marcos Dantas aqui da Rádio Rural FM. O problema é o seguinte. O ano passado, aliás, todo ano está acontecendo um problema com esse seguro defeso. O ano passado era uma portaria 78 que travou esse seguro defeso. A portaria 78, ela pagaria o defeso, mas lá no final, no artigo 9, tinha dizendo que existia uma pesca alternativa na nossa região. Então a gente brigou, brigou, conseguimos sustar essa portaria através de um decreto legislativo do Senado Federal. O Senado votou no meio de maio e a gente conseguiu. Aí mandamos, foi para a Câmara, né? A Câmara votou sustando essa portaria. E voltou a 209, que era a portaria antiga, que pagaria o seguro defeso. Quando a gente terminou de ir a essa defesa no ano passado, foi no mês de junho ou julho. Por aí, mais ou menos, não tenho bem certeza, mas foi junho ou julho. Esse ano passado, dia 2018, no meio de novembro, a gente faz parte da agência do INSS de Mossoró, né? A região do Seridão todinha, são divididas em duas agências. Uma parte é Natal, outra parte é Mossoró. Então a gente fica na parte de Mossoró. Quando foi em novembro, houve uma reunião com o diretor do INSS de Mossoró, o Osimar Queiroz. Ele foi e fez uma reunião com todos os presidentes de Colônia Lás, lá de Upanema, e nos falou. Olha, é o seguinte, o INSS esse ano está com o sistema mais atualizado, um sistema que vai ser automatizado. Na hora que você pagar a sua parcela de INSS, o próprio sistema vai identificar e vai estar liberando esse defeso a cada mês, durante os três meses, né? Isso foi em novembro a reunião. Isso animou vocês? Isso, né? Isso a gente ficou todo mundo contente porque ia ser um trabalho a menos para a gente, porque já que é automático, né? A gente ia preparar o GPS do pescador, ele ia pagar e automaticamente ia estar liberado o defeso. Mas hoje são 4 de fevereiro e não tivemos nenhum pagamento liberado. Inclusive, eu venho acompanhando e os protocolos, eu venho acompanhando pelo sistema do INSS, e os protocolos, até sexta-feira a gente não tinha um defeso protocolado. Então, graças a Deus, houve uma mudança. Sexta-feira começou a ser protocolado os nossos defesos. Quer dizer, já houve algum avanço no sistema. Mas você acha que a culpa é de quem? A lentidão é do INSS, no caso? Eu tenho minhas dúvidas, Marcos. Eu acho que o INSS criou esse novo sistema automatizado e o sistema não deu certo, ou pode ser manobra do governo segurando mais para ver até onde vai, entendeu? Pode ser, não sei. Porque a gente pede informação e eles não dão informação para a gente. A gente tem um grupo de WhatsApp com o pessoal do INSS, mas a gente pede as informações e eles não interagem com você. E a minha preocupação é essa, de trazer para a imprensa, para que eles consigam ver, eu até vou até lhe pedir que depois a gente consiga mandar isso para todos os grupos, essas coisas, para ver se mobiliza eles e eles tenham acessibilidade de pelo menos nos informar o que está acontecendo. O que a gente quer saber é isso, o que está acontecendo. Agora, Ricardo, quantas parceiras do seguro-defesa vocês já deveriam ter recebido? Duas. Duas. Seria duas, porque o último mês é agora, fevereiro, então a terceira, duas está em atraso. Nós, como nós estamos no mês de fevereiro, que é a última, ainda está em tempo, mas duas estão em atraso. E até agora nada, não receberam nada. É, nada. E a nossa preocupação é porque o pescador, Marcos, ele fica todo dia nos ligando, qual é a notícia que você tem, a gente não tem notícia para dar para eles. É isso que está acontecendo. E uma outra coisa que nos deixa preocupados é a questão dos nossos representantes, rapaz. Eu vejo o seguinte, os nossos representantes lá em cima, em Natal, que a nossa federação era para estar procurando saber informação, era para estar... Ricardo, se você me permite, estou aqui no telefone com o Jansen. Se eu tiver equivocado, você pode me corrigir? Jansen, nós estamos aqui ao vivo, na 95 FM de Caicó, e o Jansen está substituindo o Ozimar na gerência do INSS aqui do nosso estado. Jansen, a denúncia aqui dos pescadores é de que até agora nenhuma parcela do seguro defeso foi paga. O que é que o INSS pode falar sobre isso? Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, pessoal. Saiu uma medida provisória que mudou um pouco as regras com relação ao reconhecimento de direitos e eles também estão trabalhando com relação a gerar o pagamento automático do seguro defeso. Com relação a essa questão, o sistema já está trabalhando automaticamente e já está processando esses pagamentos. Só que o defeso começou agora no início de janeiro. Então tem janeiro, fevereiro, março e abril. E esse primeiro lote que foi gerado foi uma pequena parcela de segurados e cidadãos que foram contemplados com pagamento. O sistema conseguiu fazer os batimentos corretos e gerou já o pagamento. Então uma parcela já está recebendo sim, só que uma grande parcela ficou em exigência interna. O próprio sistema não conseguiu fazer algumas consultas e que essas consultas vão ser geradas agora no início do mês de fevereiro para ser feito um novo batimento. Se esse batimento for concluído, aí a gente vai passar o restante dos segurados para a análise manual. Agora, algumas gerências já estão trabalhando, a agência do Natal já está trabalhando com a análise manual, com alguns servidores que eles têm, eles têm uma quantidade de servidores um pouco maior do que a gerência de Mossoró. E eles estão conseguindo já dar esse passo um pouco a frente do nosso, mas a gente também vai passar para o manual a partir do momento que sair esse processamento automático agora de fevereiro. Agora, o nosso amigo Ricardo, que presida a colônia de pescadores de São João de Sabují, ele informa aqui de que a Piracema, como começou em dezembro, já deveriam ter recebido duas parcelas do seguro-defesa e não uma, como você disse. Isso tem que ver na portaria, qual o período de pagamento. Então, a gente está dentro de duas portarias de defesa, uma de águas interiores e outra do mar, que é da lagosta, a Piracema é lagosta. Então, vai depender de qual é a portaria que ele estava falando. Se você me permite, até agradeço aqui a sua sensibilidade em atender a nossa reportagem. Ricardo, quer lhe fazer alguma pergunta? Põe não, Ricardo. Ô, James, a nossa portaria é a 209, é a de águas continentais. Ela é do dia 1º de dezembro, quer dizer, são dois meses que deveria já ter sido pago. Mas tudo bem, eu entendo. A minha preocupação, e eu agradeço pelas suas informações, a minha preocupação era porque o INSS não estava nos dando informações, e o pescador, ele não aguenta ficar esse tempo todo sem receber e fica nos fazendo pressão, né? Querendo que a gente diga uma previsão, uma data, e a gente não tinha como isso. Mas agradeço por você agora nos passar essas informações, que a gente estava precisando disso, para poder a gente passar lá na base, para o pescador, certo? Obrigado e agradeço, tá certo? Deu para... Então, a gente lamenta pelo fato de que a gente ainda não conseguiu alavancar, né, agilizar, porque nos outros anos, como não houve o processamento automático, a gente já tinha feito a programação para tentar pagar o mais rápido possível. E ano passado, a gente conseguiu fazer esse trabalho já em dezembro, novembro, dezembro. E esse ano, com essa questão, a gente ficou mesmo pendente, né, a gente não tinha autorização até que a direção central desse algum encaminhamento, aí a gente, de fato, atrasou um pouco, mas a gente tem que garantir que esse mês de fevereiro vai ser agilizado. Só para fechar, Jean, se tudo der certo, se não houver nenhuma dificuldade, se daria um prazo para em quantos dias os pescadores de Sérgio Sabugi e aqui do Cidó receberão o seu seguro? Então, eu falei para ele já, a gente já conversou com algumas lideranças, né, e a direção central nos solicitou que até o dia 10 de fevereiro eles estão gerando esse processamento. Então, após essa data é que a gente vai poder ter condições de fazer a análise manual, certo? Então, acredito que até o final de fevereiro a gente já possa fazer esses encaminhamentos. Jansen, bom trabalho, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, tá bom? Tá ok? Tá bom. Tá aí, nós conversamos com o Jansen, ficou satisfeito com a resposta dele, Ricardo? Fiquei, Marcos, porque era o que a gente estava precisando, entendeu? A gente estava precisando de uma informação que a gente pudesse passar para as pessoas, entendeu? Graças a Deus veio uma informação que nos deixou mais tranquilos, certo? Bom, melhor ainda quando vocês receberam o seguro, né? Certeza, certeza. Quantos pescadores lá são na Colônia? Marcos, nós atendemos dois municípios. A gente tem uma capatazia em Serra Negra do Norte e a gente em São João. Então, a gente tem esses dois municípios, algo em torno de 350 pescadores que recebem benefício nos dois municípios. E que nessa época conta só com esse recurso, né? Só com esse recurso, é. Ricardo, obrigado pela sua participação. Conte sempre aqui com o nosso programa, viu? Quando você precisar, a gente está à disposição. Muito obrigado, Marcos. E agradeço pelo espaço, agradeço a você, a Rádio Rural, pelo espaço. A gente precisa ter desse espaço para a gente saber mais das informações. E já queria, se permite, lhe convidar para um grande movimento que a gente vai fazer em São João do Sábio Giz, segunda-feira, dia 11, sobre essa medida provisória 871, que é a medida que tira aquele direito do sindicato a atestar a aposentadoria do agricultor, do pescador. E a gente vai fazer um grande movimento segunda-feira lá no Sindicato Rural. Que horas começa? Nove e meia da manhã. Estaremos lá. Já mandamos convite para as duas federações, a Federação da Agricultura, da Pesca, Prefeito Municipal, Câmara de Vereadores, todo mundo vai estar lá e eu... Estaremos lá, se Deus quiser. Boa sorte aí no movimento. Muito obrigado e até mais. Oito horas.